Vamos falar sobre doação de sangue, Jacarezinho, gente, depois a dos policiais, tá, produção? Pra você que nos acompanha aqui no nosso programa do Tanilo, o banco de sangue de Jacarezinho precisa de você. Estão sempre postando, inclusive, imagens nas redes sociais, tá? E mais uma vez aí pediram a sua ajuda, tá? Atenção aos horários de coleta, inclusive, tem gente precisando. Por favor, se você for doador, gente, faça uma visita lá novamente, veja se da Zé deu seu tempo, veja se você é apto pra fazer a doação, tá bom? Olha só, você pode doar de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 11h30 e terça e quinta, das 13h30 às 16h30, tá? Qualquer informação que você tiver, ah, eu posso doar? Não posso? Entra em contato lá com o MEPAR de Jacarezinho, tá lá, ó, 433525, 13h95, pra você que acompanha aqui o nosso programa do Tanilo, tá? E, ó, uma notícia muito bacana, tá, pra você que nos acompanha, é que é o seguinte, Policiais, pode voltar pra mim aqui, produção, por gentileza? É, como sabemos aí, não é verdade, que está precisando de doação, olha só que ação legal, Policiais militares lá de Baiti viajaram ali pra Jacarezinho pra fazer a doação também, dá uma olhada nas imagens aí, bora seguir o exemplo também pra você que nos acompanha, quando eu for lá fazer minha doação, eu não tô em tempo ainda, mas quando eu for lá, eu vou até tirar uma foto pra vocês, pra mostrar pra vocês também, tá? Vamos cada um fazer a nossa parte? E nesse caso aí, os policiais militares da 3ª Companhia de Baiti realizaram uma ação solidária com o Hemocentro de Jacarezinho na última quinta-feira, dia 21 de maio. Ao todo, nove policiais saíram de suas cidades pra fazer doação de sangue, uma vez que tiveram conhecimento da necessidade da entidade que está sendo prejudicada pela pandemia do novo coronavírus e tiveram aí as doações reduzidas, gente. Olha só que bacana. Parabéns aí aos policiais que se repita, né? Que se repita em toda a região também, em todos os batalhões. Vamos cada um fazer a nossa parte, não é verdade? Pra você que nos acompanha aqui no nosso programa do Tanilo, o 2º Batalhão de Polícia Militar, com certeza, deve ter enviado uma notinha aí pro pessoal, né? Pros batalhões, né? Para as companhias, perdão, aqui da nossa região. E vamos fazer a nossa parte. É tão bom fazer bem pro próximo, não é verdade?